O motociclista de 29 anos ficou ferido em um acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira no bairro Pioneiros Catarinenses, em Cascavel. Segundo informações dos bombeiros, a van seguia pela rua Risseri, Perim e a Honda Bis trafegava na rua Hernandes de Oliveira, momento em que no cruzamento das vias aconteceu a batida. A equipe do SEAT foi até o local para realizar os primeiros socorros e encameu a vítima para uma unidade hospitalar com contusão na clavícula e no tornozelo. KTV, um portal diferente. KTV, um portal diferente.